O intuito do período de quaresma é preparar os fiéis para um encontro reflexivo com Jesus. Os dias que antecedem a Semana Santa começam a ser contados a partir da quarta-feira de cinza, logo após o carnaval. Para católicos, anglicanos e luteranos, os 40 dias são dedicados a orações intensas, penitências e genjum. A importância da quaresma está relacionada à Páscoa, porque a época mais importante da igreja é a Páscoa. A Páscoa é o centro do ano litúrgico, então a quaresma é uma preparação para a Páscoa. Tanto é que nós chamamos já agora o início da quaresma do ciclo da Páscoa, inicia com a quaresma. Porque para viver bem este tempo da ressurreição, que é um tempo de vida nova, que é um tempo de esperança, a igreja disponibiliza 40 dias para os cristãos se prepararem bem para este período. A palavra quaresma vem do termo quadragésima, que em latim significa 40 dias. Não se sabe exatamente o motivo pelo qual se estabeleceu esta tradição, mas na Bíblia contém diversos acontecimentos que marcam este período importante para a fé cristã. Os 40 dias, eles são bem presentes em toda a Sagrada Escritura. Por exemplo, a gente vê já lá no início, no livro do Gênesis, 40 dias e 40 noites foi o tempo que durou o dilúvio. Depois o povo de Deus, quando saiu do Egito para a Terra Prometida, esse povo passou 40 anos peregrinando pelo deserto. Nós vemos, por exemplo, o profeta Elias, que passou 40 dias de jejum. O rei Davi e o rei Salomão reinaram 40 anos em Israel. Depois a gente vê Jesus, que passou 40 dias no deserto, também jejuando. E depois de ressuscitado, Jesus permaneceu com os discípulos por 40 dias antes da ascensão. Os dias de santificação são dedicados também ao jejum. Para a tradição católica, a abstinência de alimento ganha força às quartas e sextas, ao longo das semanas da quaresma. Mas o jejum pode ser ampliado para outros dias, a depender do desejo de cada cristão. A prática do jejum é observada por muitos fiéis durante os 40 dias. É tradicional que aqueles que praticam o jejum não consumam carne vermelha, ou mesmo doces ou bebidas alcoólicas, por exemplo. Do que será o jejum fica a critério de cada fiel. Nesse momento eu costumo diariamente ter uma rotina diária de oração, meditação, leitura da palavra e meditação da palavra. A gente também pode estar rezando os textos, botando como método, objetivo, como penitência para esse ano. Rezar o rosário todos os dias. Além disso, se abster, fazer o jejum e se abster não só da carne, mas também se abster daquelas coisas gostosas que a gente costuma comer. Da cervejinha do final de semana, dos doces que a gente come, daquelas guloseimas salgadas, enfim. Daquilo que a gente gosta, mas é o sacrifício que a gente vai fazer para estar mais perto de Cristo. Daquilo que a gente vai fazer para estar mais perto de Cristo.